Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala é Gabriel Fulino e bom pra mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com mais um videozinho bonitinho de Blood Story, ok? Bom, nesse vídeo aqui eu vejo que tem um pessoal que tá com uma dúvida ainda Por mais que tenha uma porrada de vídeo no YouTube já falando sobre isso Então eu vou meio que mostrar pra vocês que é rápido, fácil, sair da ilha de treinamento, tá? E a gente assim dessa forma vai pra maim, ou maim, ou da forma que você achar melhor, ok? Bom, eu vou criar um char aqui, bom que eu já aproveito e ensino pra vocês como é que eu crio um char Deixa eu ver aqui um nome maneiro Vou botar, eu tenho o costume de botar sempre esse nome aqui, vamos ver se dá certo Escolher o nome masculino e aí vocês vão começar a deixar o seu bonequinho bonitinho, tá? Esse aqui é maneiro Botinha não, vou botar assim, isso Aí aqui a parte da armadura, isso Eu boto esse aqui A pele é um pouquinho mais morena E aqui a cor do cabelo, vou botar lourão Vamos botar preto Pronto Feito isso, criar Esse nome já existe Ei, cabeça Botar show o mu Ah, criou, bonitinho Vamos jogar aqui No início ele vai te dar pra passar alguns tutoriais, tá? Eu tô com a minha barra aqui toda de arqueiro Deixa eu limpar isso aqui Porque aí fica mais fácil da gente explicar de acordo com o que a gente vai pegando os trâmites da vida, sacou? Pronto, ok? Começou Botão direito Toda vez que você quiser falar com alguém, com algum NPC, é sempre botão direito, tá? E seleciona com esquerda Aí tá perguntando se eu quero espada ou clava Eu vou querer espada Aqui, mas você pode botar outra coisa Me mostra como ser forte Sim, sim, aí ele vai pedir pra você fazer uma missão Você dá control Opa Deixa eu ver aqui o negócio Eu acho que deu bem, beleza Não deu não, tá tudo certo É... parece que eu não vou conseguir dar control aqui aqui Ei, porcaria Tá, não tem problema não Vamos... Cadê? 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 Quest, 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 mapa Aqui, arquivo de missão Você vai pegar a primeira missão aqui Ele vai mandar você pegar 5 pernis de lebre, ok? Então, vamos lá Vamos começar aqui Não é tão difícil, mas também é um pouco chato Tá bom? Você começa com 5 maçãs Eu aconselho que vocês comam E dessa forma o HP de vocês vai ficar aumentando E aí vocês vão matar o rabbit Escoelhinho Na tua primeira vez vai aparecer a informação E vão pegar Você tem duas formas de pegar comida, tá? E de atacar Pra você atacar, você apertando o espaço Ele seleciona um bicho na sua tela, ok? Ou você clica com o botão direito em cima do corpo E da talc E você pega o loot Ou então O que você pode fazer? É... Deixa eu matar ele aqui Isso Pronto E você dá... É... Como é que é? E agora me deu branco, mole? Eu configurei aqui Porque olha só O que acontece Aqui em opções Tem atalhos, tá? Nesses atalhos aqui Por exemplo, ó Pegar tudo Eu botei a opção 2 Porque toda vez que eu passar em cima do bicho Se eu apertar 2 Eu pego O loot do bicho Ok? Então vamos lá Vai nascer um bicho Vai nascer um ali Uma coisa interessante também é o seguinte É... Aqui tá o Rabbit, tá? Se você quiser botar pra atacar ele Deixa eu ver se é esse aqui Vamos ver se é esse aqui Se você segurar o Shift E apertar com o botão esquerdo do mouse Ok? Ele vai até o seu bichinho Ó Vou pegar aquele carinha lá Shift Segura o Shift e clica Acho que tá muito longe Vou pegar um mais perto Pergunta Deixa eu abrir mais um Battle aqui Pronto lá Segurei o Shift Ele vai até o bichinho Tá bom? Não é um bagulho tão difícil não Ou então simplesmente você pode clicar no Battle Tá? Ó Apareceu um bicho aqui no Battle Eu clico no botão esquerdo Pra atacar Botão direito e seguir Ele vai até seguir o seu bichinho Tá? Aí vocês verem qual é a melhor forma pra vocês Tá? Agora terminamos aqui a primeira missão Vamos voltar lá no cara do... Lá no... Lá no pescador Esse cara que feio aqui E ele vai passar a nossa próxima missão E aqui ele tem um momento que você pega a Evil 2 Você apertando o K Apertou o K Vai abrir o seu ponto de habilidade Você já vai ter aqui o seu primeiro ponto de socorro Primeiro de socorro, tá? É uma magia de curar Não é bem uma magia Você precisa de curativo pra poder usar Aí pra configurar ela aqui Botão direito Primeiro de socorros E aí você bota uma tecla de atalho Eu geralmente boto a letra Q E confirma Feito isso Agora a gente vai... Vamos lá de novo Demissões Vamos lá Ele fala pra gente pegar 5 ferrões de abelha Vamos lá Pegar ferrão de abelha A porra desses tutoriais é muito chato Mas fazer o que? O ferrão de abelha vai ficar bem aqui em cima Não é tão difícil Mas também não tem muito problema No início Pô, eu tinha que ver o primeiro dia do servidor Caraca, isso aqui era o inferno Tinha 600 bilhões de pessoas passando aqui Vamos matar A bi Lembrei Segura o shift e aperta com o botão direito Que você vai Que você vai pegar o loot direto, tá? E aí a gente vai aqui pegando os ferrões Não é isso é chato Você bate pouco Só a tristeza Mas é assim que é Infelizmente Não é um bagulho que se possa apressar Entendeu? Esse vídeo aqui eu sei que vai ficar bem longo Tem um pessoal que até gosta de vídeo longo Se você é novo aqui Tá achando esse meu formato estranho Não se preocupem Eu não tenho Não tenho coragem de De ficar acelerando o vídeo Pra ficar rapidinho e bonitinho Não Eu gosto de vídeo longo Longo Destroca ideia Tira dúvidas Acaba o seu Acabar fazendo alguma besteira Vocês comentem aí Se tiver alguma dica Estamos abertos A todo tipo de informação Ok? E vamos lá matá-lo Falta duas Em relação a classe Eu vou ser bem sincero com vocês Eu jogo no Onix 1 Aqui no Onix 1 Tem uma porrada de gente de arqueiro Então quando você fica level mais alto Fica quase que impossível Você conseguir uma PT boa Pra você fazer Assim Pra você caçar Uma coisa que está em escasso No servidor É xamã Entendeu? Xamã é um bagulho bem escasso Então se você tiver alguma Vontade e paciência De começar a jogar de xamã Seria legal pro servidor Até mesmo que você vai conseguir Hunches boas Sacou? Então Fiquem ligados aí Sobre isso Eu tenho um arqueiro level 30 Eu até botei level 30 Acho que foi hoje E Agora que a gente acabou de pegar A gente volta lá no cara do barco Então o que acontece Eu sou arqueiro E eu Nossa Eu peno pra caramba Pra arrumar PT Entendeu? Então Eu aconselho vocês Criarem classes Que Clamam por PT Então se você Começar a jogar Realmente você vai ter que escolher A sua classe antes Mas Cria um Qualquer chá Level 1 E vai no global E pergunta Qual é a classe Que o pessoal está mais precisando Pra PT Entendeu? PT é parte Grupo Então Fiquem atentos a isso De repente pode ser uma coisa legal De repente você começar uma classe E mais pra frente você descobrir Que essa classe É Tá muito ruchada Assim Tem muita gente dela Bom Assim que você pegar level 3 Completou aqui Você vai ganhar um bracelete Bracelete do lado de lá Luvinha Do lado de cá Ok? Agora Ele vai mandar a gente E pegar alguns ingredientes E esses ingredientes Aqui ó Você vai precisar de 5 frascos de veneno E 7 asas de morcego Se for o caso De você for VIP Tá? Você for VIP Igual a mim Você não precisa ir até a cave Você pode vir pra essa cave aqui Tá? Que é bem grande E você coletar todos esses itens Mas eu imagino eu Que nem todo mundo aqui Assim A grande maioria Que me assiste Não é VIP Então o que eu aconselho A vocês fazerem? Bom A gente vai Abrir o mapa aqui Que agora a gente vai andar Tá? Vai andar muito Deixa eu diminuir mais ainda Tá? O que vocês vão fazer? Deixa eu tirar um print aqui E vocês vão sair daqui Vai pegar aqui Vai subir Virar aqui E entrar no buraco Que tem aqui Ok? Aqui Tá? E lá dentro A gente vai conseguir Tudo que a gente precisa Então Vou fechar aqui E vamos dar esse rolê É Uma coisa interessante Que no caso Eu tô jogando de cavaleiro Tá? É Provavelmente Eu tava pensando Até Vocês acharem legal Eu fazer tipo Uma saguinha Tá ligado? Eu upando esse cavaleiro Aqui Mediante eu for achando Hunt Que nem eu tava fazendo Com arqueiro E a gente vai upando Porque ao contrário O cavaleiro Ao contrário do arqueiro Ele consegue caçar solo Sem precisar de ninguém Entendeu? De repente Até pras Hunt Mas assim Um pouco mais perigosas Porque tem um HP Absurdamente alto Tem uma defesa Absurdamente alta Não bate tanto Mas pô Você ganha Você ganha do bicho No cansaço Então De repente É É valoroso Eu começar a fazer Um Um Alguns vídeos De cavaleiro também Bom Agora vocês vão descer Aqui no buraco Nós temos aqui Bate Que é o que a gente Precisa Tá? Então vamos lá Precisa de asinha De morcego Acabou que nem percebeu Mas a gente ganhou Um zelixi De mana pequena Aqui também Entendeu? Ó Pegamos já Duas asinhas Vamos lá Vai que vai fluindo Eu aconselho Toda vez que vocês Estiverem aqui Caçando Alguma coisa assim Eu aconselho Sempre que vocês Fiquem aqui dentro Mesmo que Acabou as missões Fiquem aqui dentro Até pegar level 6 Entendeu? Que ir pra Main No caso Menos level Que isso É furada Então segue Fazendo Dessa forma Que é legal Bom A build Que é aqui No carro De cavaleiro Level 3 Aqui eu posso pegar Esse corte Preciso Vou até Deixa eu ver aqui Defere o golpe Cortante De sua espada Incapaz De errar Isso aqui é legal Pra caramba Porque independente Do Vou até botar aqui E vou botar Letrar E Ok Confirmar Porque independente Do Da Quão forte O bicho seja Você vai Deferir o golpe No bicho De qualquer jeito Entendeu? Vou dar um tutorial Aqui Deixa eu ver Aqui nesse Nesse ponto Aqui Tá aparecendo Aqui tem um buraco Vocês vão descer Ali agora Lembrando que Esses frascos Aqui Não necessariamente Você precisa pegar De spider Entendeu? Você pode pegar De aranha Também Qualquer um Dos dois Eu prefiro Vim pra cá Porque já Fica bem perto Da De onde A gente Precisa ir Então A gente Já peguei Aqui um Minha rua É fogo Vou comer Essa barulhada Quando eu tô gravando Quando eu não tô gravando É um silêncio Uma paz Uma dica Muito legal Também É o seguinte Tem uma determinada Missão Em Maim Já sei na cidade Lá em Doncaster Que Assim que você juntar 30 teias de aranha E caraca O maluco treinando ali Uma coisa legal Que a política Da boa vizinhança Sacou? É o seguinte O maluco tá treinando ali Sacou? Então o que eu aconselho Vocês a fazer Pra ter Uma convivência legal Com os outros players Como isso aqui é um servidor No pvp Evita de matar O bicho dos outros Entendeu? Porque dessa forma As pessoas também vão estar Evitando de atacar o seu Obviamente Que não tem como matar aqui Ou acontecer qualquer coisa Com você Mas se você puder Ser gentil com as pessoas Provavelmente elas São gentis com vocês Então evita de matar Se o cara tá treinando ali Deixa o cara treinar Entendeu? Aqui no jogo Tem uma questão De quando eu falo De treinamento É isso aqui Vocês apertam o i Aí do teclado de vocês E aqui tem todos Os seus dados Entendeu? A taxa de xp A taxa de habilidade A taxa de filhagem Entendeu? E aqui emblema de proteção Que mais pra frente Eu explico E aqui tem combate O seu ataque Quanto que bate por segundo O ataque à distância A chance de dar dano O ataque físico Tem todas as informações aqui E tem as habilidades Nas habilidades aqui Vocês tem que entender Como eu sou cavaleiro O que que eu vou melhorar? Uma mão e escudo Independente se é espada Se é clava Entendeu? É sempre uma mão Embaixo aqui tem os trabalhos Que no momento a gente não liberou Eu não tô upando escudo Porque eu não tenho escudo Você começa sem escudo Eu acho isso meio errado Se você é um cavaleiro Você tem que começar com escudo Entendeu? Então acontece A gente vai fazer essa hunt aqui Vai pegar uma quantidade de luz Maneira Vai no determinado NPC E vai comprar o escudo Entendeu? Pra assim a gente tá podendo evoluir Um cavaleiro em si Você precisa ter Uma noção da cabeça Que você precisa ter Tão bom Um skill de mão Como um skill de escudo Ok? Esses outros regiões aqui Você não vai usar Porque você não usa essas coisas Vamos lá então Continuar aqui nessa Na matação de matamento Do Serelep em Peixe Tem que ter uma ali O cara lorou pra caramba Eu já vi algumas explicações Sobre treinamento E o que é interessante Às vezes você fazer Fazer exatamente o que ele tá fazendo ali Entendeu? Continuar com essa arminha aqui E você vai batendo Em bichos Que estão próximos a você E eles Quanto maior Eu acho que só precisa de três Mas o cara ali tá com uma porrada Então Se vocês quiserem Ficar passando um pouco mais de tempo Aqui nessa cidade treinando Seria uma boa Eu não vou fazer isso Porque Eu acho melhor fazer isso Em main Tá ligado? Você tem um moeiro lá Com uma porrada de bicho Eu acho que é melhor Você fazer isso lá Do que aqui Tem que chegar logo em manhã Porque uma hora da tarde Agora vai ter manutenção Então Bora Bora pessoal Dá essa moral pra mim aí E Uma hora o jogo cai Difícil de dropar Dropa de tudo Mesmo do que eu preciso Cinco práticas de veneno Falta só um Ah mas aquele é você Então Eita Deu um Emporradão aí Hum Caramba Não veio Vira pra ele não Vira pra mim Isso Tá o cara ali Tá com sete bichos Mesmo Menos um Agora que eu vou ir Passar mais de mim A outra dica Pra treinar também Olha só Tá vendo essas armas Que tá de durabilidade 30x30 Então o que o pessoal Normalmente faz Espera essa durabilidade Quebrar Tá Não conserta a arma E fica treinando Porque quanto menos dano Você der no bicho Entendeu Vai demorar mais Pro bicho morrer E mais tempo Ele ficar te batendo ali Então É uma dica Que talvez Posso ser interessante Pra vocês Aí Então Foi Nós vamos voltar E matar A gente vai ter que voltar Nessa queira aqui Pra fazer outra missão Então Não vai ser problema Juntar não Vamos sair daqui No cave Mas chega lá Rapidinho Satsu Uma coisa que eu já vou falar pra vocês Eu pelo menos Eu vou sentir essa diferença Muito grande O cavaleiro Ao contrário do arqueiro Ele anda Lentamente Mas é lento Nossa senhora A vontade de descer Do cavaleiro E empurrando Puta que porra É muito lento Muito lento Então já viu Vamos lá Vamos lá Falar com carinho De novo Vai dar uma moral Pra nós De repente a gente pega Até o level 4 Mas é provável Que vai pegar E aí a gente começa A fazer as missões Que são um pouco Mais chatas Demoradas E demoradas Tem 55 minutos Pra sair dessa Dessa bagaça Hoje eu acabei De até falar com vocês Eu queria Na verdade Eu queria mais Agradecer Deixa eu só Fazer aqui Próxima tarefa Isso aí Encontramos pro senhor Acho que é o level 4 Pegamos uma botinha Essa outra bota A gente joga fora E a missão De agora Aqui Acho tesouro Na ilha de Pirata Então o que a gente vai fazer agora Deixa eu abrir aqui Nós precisamos Vir até esse buraco aqui Deixa eu tirar um print Aqui ó Nós vamos sair daqui Vamos aqui E entrar no buraco Que é esse buraco aqui Que nós estamos Eu não sei se Isso aqui é um caminho Só que isso aqui Foi um caminho Show Se não for A gente vai ter que entrar no buraco Fazer uma voltinha louca aí Ok Vamos lá então Não é não Aqui pelo minimapro Tá aberto É isso mesmo Vamos lá Voltar lá na casa Vamos apertar aqui Vamos apertar aqui o Kai Pegar mais uma habilidade aqui Que é de cura veneno Ela de certa forma É boa Vocês não vão usar ela por agora Porque não tem nenhum bicho Que realmente vai te matar Envenenado Vocês deixam aqui embaixo A forma que tá aqui É pelo jeito que eu jogo Entendeu Mas vocês podem colocar Da forma que vocês acharem melhor Então vamos lá Chegamos no buraco E agora a gente vai pra esse buraco aqui Esse buraco aqui A gente vai dar um rolé agora Uma forma legal de você conhecer algumas caves É sempre tipo assim Você tá parado no lugar Você vai mexendo aqui Esse aqui é o seu minimapo Você vai mexendo aqui E você vai achando Ok Vai achando outras caves E aí você vai conhecendo elas Um pouco melhor e tal Aí você vê Ó Essa aqui Eu sei que eu preciso Ir pra esse buraco aqui Por que? Porque eu sei Porque eu botei pra cima E vi que tem um buraco na superfície Então é pra lá que a gente vai Entendeu Dessa forma aí Você vai mais ou menos Se trilhando É Pra onde você tem que ir O que você precisa fazer Entendeu Depois eu vou estar deixando pra vocês Aqui no vídeo Um linkzinho Pra vocês Terem um site polonês Que é tipo um wikipedia Na verdade é um wikipedia Só que polonês Pra vocês botarem pra traduzir Lá tem missões Tem Tem bichos De onde você caçar Não sei o que Então acaba dando um pequeno suporte Não é lá Essas coisas Mas Ajuda Certo? Chegando Mal Bruxinho Pronto Chegamos aqui Agora é o seguinte Deixa eu matar essa cobra Aqui O que acontece? Vocês vão abrir o mapa Aqui de novo Deixa eu tirar um print Pra vocês terem uma ideia Vocês saíram do buraco Aqui Vocês vão descer E vão pra Vim pra esse buraco Aqui Ok Vamos lá Basicamente Nessa missão Você tem que achar um baú E dentro desse baú Você vai pegar uma fruta Tá Que eu não sei por que Que você deveria Entregá-la pro NPC E sumir Não Ela fica com você Para todo o sempre Entendeu? Então Não sei se ela tem Alguma missão Que você use ela Na cidade principal Porém É isso Sacou? Desce pra empurrar Seria legal Ó Dá Um trecho Cobra bate Ainda mais se escuro Pronto Descemos nessa cave Aqui Aí o que acontece Agora É um rolezão Um rolezão maroto Não Até que No início aqui Não é tanto não Vamos lá Deixa eu só Botar pra atacar As parede que tá perto de mim O que acontece Vocês vão fazer agora Eles desceram nesse buraco aqui Vocês vão fazer assim Ó E vão descer nesse buraco aqui Você precisa exatamente De 130 de gold Pra vocês estarem comprando O primeiro shield de vocês Então Vamos lá Eu já usei a cura de veneno Já usei a cura de veneno Já uma vez Já usi a cura de veneno Ah Tchau 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 a gente vai o pano para saber quantos pontos de xp falta ainda só vocês passarem o mouse em cima da barrinha de xp aqui em cima ele vai mostrar que a falta 546 para o próximo leve você tá fazendo 2k hora entendeu o xp atual de 1052 e assim vai ele já mostra o tempo também de quanto tempo você precisa ficar aqui nessa rante para você pegar o próximo leve a durabilidade já é um pouco só oito teres de aranha para a gente para de matar esses bichos aí vai direto para a missão e essa teres de aranha aqui você tem duas opções tá ou você pega 800 de xp ou você pega ouro entendeu para quem está começando agora xp é um bagulho que você consegue fácil dentro do jogo entendeu se você tem que vocês forem pegar essas teres de aranha aqui você vocês trocarem por isso aqui já é chato já é mais um pouco mais forte então se vocês pegarem essas 30 teres de aranha para trocar lá na na cidade principal eu aconselho que vocês troquem nelas por gold dessa forma você já consegue pegar uma armazinha um pouco melhor entendeu de repente um escudo um pouco melhor e acaba sendo mais útil é agora quando a gente está indo tem esse vormibe aqui ele vai te dar pele de vormibe e para que serve quando depois que a gente entregar essa essa coste da fruta ele vai pedir para a gente pegar 8 pele de vormibe então o que acontece eu aconselho vocês pegarem a missão como a gente vai pegar e ficar mais um pouco um pouco aqui até a gente juntar as 8 pele de vormibe ok bateram duas já agora a gente veio para cima daquele e agora a gente vai dar um outro rolet mas a gente vai andando um bichinho vai matando bichinho que é mais fácil eles vão sair desse buraco aqui eles vão descer aqui vim pra cá vim pra cá e aí entrar aqui aqui tem um outro buraco ok vim pra cá e aí 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 é uma dica é sempre vocês estarem luteando um bicho que já esteja morto que às vezes o cara passa mata e larga o lote entendeu às vezes pode ser um hoje que te agrade então é uma opção aí de vocês é fazer uma graninha a mais toma isso um bicho chato isso morre o estranco todo para não durar para nada ou aqui de atriz a gente não estamos aqui as 30 agora a gente não precisa mais matar espalho que vão matar se vocês quiserem entendeu eu vou ignorar espalha espalha agora eu vou só um advogado aqui o cara não quer matar nós nada pelo menos nós tenta o greco vai voltar tudo que ele já andou a gente vai ter que voltar na cave de novo e aí é mais andação e a gente não quer isso entendeu esquece aí logo daqui porque já já o servidor vai fechar uma coisa interessante de andar aqui você eu tô apertando no caso o w para andar que é para cima tá se eu apertar o s junto o s não perdão o a junto ele anda inclinado se apertar o dele anda para o outro lado entendeu então algumas coisas vocês acabam pegando aí é referente a andar entendeu mesma coisa você tiver andando no s apertar o d você vai andar inclinado para baixo ou então você é inclinado direito aí você clica com s o a você que anda inclinado esquerdo e tá caramba então então de traz a Pessoal, a gente tá dando bloco sem shield Vamos andando Enquanto isso, vocês vão curtir As musiquinhas que tá tocando Se vocês tiverem alguma sugestão de música Ah não, Gabriel, bota essa música aí Que essa música é da hora Só falar aí que nós falamos E bota a musiquinha maneira pra vocês ouvirem Isso é maravilha, o chão sobe rapidinho e tal Depois é um inferno Bom, chegamos na cave que a gente precisa estar Deixa eu só botar esses bichos aqui Que eu vou mostrar pra onde a gente vai agora E aí 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 Quatro, falta só mais quatro Tá, vamos lá, vamos abrir o mapa aqui E pra onde a gente vai agora? Deixa eu tirar um print, pá, como sempre Aí acontece, a gente saiu desse buraco aqui, no caso dessa escada Nós vamos descer e vir até aqui Aqui fica um baú, ok? Nesse baú que a gente vai pegar a missão que foi pedida Então vamos lá Se a gente tiver sorte Bem na volta a gente já pega os três outros que faltam E de sorte Tá, vou lá O bagulho que eu tava falando do canal A gente chegou finalmente a mil inscritos Quero agradecer a todo mundo que joga Blue Stone Ajudou a gente a chegar a mil inscritos Isso era uma meta que eu tinha há muito tempo Há muito tempo mesmo E graças a vocês Eu consegui bater essa meta Então só tem realmente que agradecer Agora a gente vai rumo aos dois mil inscritos Então conto com a ajuda de vocês Ou você que tá assistindo no vídeo ainda Que não é inscrito ainda Dá essa moral aí Se inscreve Isso é muito importante pro canal Quanto mais inscritos a gente tiver Mais longe a gente O nosso conteúdo E com mais gente que começa a jogar E aí quanto mais gente jogando É mais diversão É mais trocação de ideia É mais amizade Então dá essa moral Se inscreve no canal Isso vai ajudar pra caramba Muito mesmo Então dá essa moral pra nós Não custa nada É só apertar o botãozinho ali Eu não posto vídeos todos os dias Mas Talvez com essa sagazinha Eu vou fazer o showmo Se pá vai sair vídeo todo dia Talvez até mais de um vídeo por dia Então dá essa moral pra nós aí Que a gente tem A gente tem muito a percorrer ainda Pra gente virar um canal grande Que fornece conteúdo diário Sobre diversos jogos Incluindo o Bloodstone Então conto com vocês E dê like nos vídeos A gente sempre tem uma pequena meta aí Pouca coisa Sem likezinho Então dá aquele likezinho Que fortalece muito A gente pegou mais uma aqui Faltam duas agora Acabou de informar que a gente pegou level 5 Vamos ver se tem alguma magia Tem aqui ó Magia de recuperação Essa magia é muito legal Tá Eu vou até botar ela aqui embaixo Geralmente eu boto ela aqui embaixo mesmo E o que que ela faz Eu vou dar um clique aqui ó E ela regenera meu HP por 8 minutos Entendeu? Então meu HP vai recuperar Por 8 minutos Um pouquinho mais rápido Então sempre que você tiver com oportunidade aí Sempre verifica que Pra vocês ativarem dessa forma Você vai ver o HP de vocês aumentando Tá aumentando de 8 em 8 se não me engano E vai por mim Isso é coisa pra caramba Coisa pra caramba Acaba ajudando demais no Cavaleiro E aí você não fica tão dependente do curativo Entendeu? Quanto mais regeneração você tiver Melhor O7 Vai só mais um Já tá chegando perto De pegar De pegar A fruta que foi pedida A caixinha tá ali ó Aí bichinho dropa Só pra gente meter o pé Não dropou não Aqui é só vir nessa caixinha Dá um clique E vocês pegam aqui ó Pitaia branca Pitaia branca que é rosa Vai entender Vamos lá Falta só um bichinho Dropa cara O que que te custa? Dropou Aê dropou Agora vocês vão só fazer o percurso de voltar Tá? Eu não vou matar bicho nenhum não Vou ficar só curando mesmo Pra gente poder meter o pé Daqui Esse vídeo provavelmente vai estar chegando quase Quase a uma hora Mas É uma Era uma agulha que eu já queria fazer Só que no meu formato No meu jeito E assim eu também tenho muitos amigos Que tão começando a jogar E acaba tendo algumas dúvidas Então Isso acaba sendo também um vídeo Um pequeno tutorialzinho Só pro pessoal que tá realmente Começando a jogar E tudo mais Entendeu? Um pequeno Um pequeno E tudo mais Um pequeno Não há Um pequeno E tudo mais Eu tenho o costume de, por exemplo, quando eu quero rever os meus vídeos, eu costumo botar em velocidade 2x no YouTube, de repente fica um pouco mais agradável para vocês quando vocês estiverem assistindo, vocês colocarem em velocidade 2x, entendeu, que às vezes fica chato ficar olhando o cara caminhar pelo mapa, sei lá. Fica a critério de vocês, entendeu. Tchau, tchau. Um rolezinho é um rolezinho. Pronto. Agora é só vir pra cá e falou, valeu. E aí a gente já comprou o nosso shield. E aí, trilando. Com um criticão de 25. O bicho ali tá brabo. Pronto, saímos. Agora a gente vai vir pra essa casinha que tem bem aqui, ó. Mano, o bárbaro azul é muito feio. Parece um avatar gigante. Pronto. Ponto, tá tudo. Tá tudo dando uma esporradinha, rapa. Mano, aí tá uma classe que mata bicho rápido, rápido é margo. Nossa mano, você é louco Arregaça o bicho Bom, vamos lá Chegamos aqui no Brind Aqui, aí você entregou a missão Aí ele vai pedir pra você trazer as peles Só que eu já tenho as peles aqui Suas peles É como por aqui Ondeirijo Agradeço pela informação Então a gente vai clicar aqui Pegar as ofertas, vamos clicar aqui em vender Selecionar tudo A gente vai tirar só aqui As trintas Porque aí você vai usar Então clicou aqui Vem comprar, desce E aqui compra o escudo Pronto, aí tem um escudo Não só isso Também ganhamos um capacete Agora a próxima missão que ele fala Que é pra gente encontrar o Tom O Tom é o barqueiro que vai levar a gente Pra outra cidade Vem aqui E a gente vai acabar esse tutorial Fale com o barqueiro Tom Só que o que acontece A gente não tá level 6 Falta 445 de XP O que a gente vai fazer? Eu vou voltar na Cave Tá? A gente ainda tem um pouquinho de tempo Antes do servidor cair Ganhei também aqui um spot E uns elixir de vida Que acaba sendo legal Vou botar esse aqui pra cá E o negócio lá em cima A gente vai voltar na Cave Ou até mesmo por aqui mesmo Deve ter aranha E a gente vai pegar Essas 445 de XP Que falta Tem uma cobra por aqui Ah, tá ali Ó, o buff Quando ele tá acabando Ele começa a piscar Aí vocês vão lá e pum Renova Ok Vou ter matado aqueles bichos Na volta Voltei correndo Era pra ter parado E matado os bichos De repente já estaria level 6 Como eu falei Não aconselho vocês Ir pra Main Com Level Menos de level 6 Entendeu? Sempre Saia daqui No level 6 Não aconselho vocês Não aconselho vocês Não vai voltar Não vai voltar E é verdade Até vou falar um negócio Pra vocês Caso aconteça Sei lá Um motivo muito bizarro Vocês morram Lá em Doncaster No caso É a cidade principal E vocês percam O level 6 Tem um determinado NPC Eu vou No outro vídeo Eu vou mostrar pra vocês Que vocês podem Tá fazendo tipo Um treinamento Ele te manda Pra uma ilha E você ficar nessa ilha Até você pegar Level 6 Entendeu? Dessa forma Fica Fica mais fácil Entendeu? Também lá É um bom lugar Pra você ficar Treinando Um treinamento Tchau Um treinamento sempre verifica se a coxinha aqui, ó, tá ligado, ó, tem 29 minutos de comida o máximo que você dá pra você comer, pra você acumular aqui é 40 minutos então sempre que vocês puderem, sempre dá uma olhada ali pra ver se tem comida, como é que tá se tem muito tempo, se tem pouco tempo então fiquem ligados nisso aí, querendo ou não, realmente se você não tiver comido nada não tiver a fudinha ali, sua vida e nem a sua MP encha, e isso aqui vai ficar em vão a magia que você pegou pra regenerar a HP, ela só funciona se você tiver aqui com a parte de comida ativa só mais 232, então aí nossa, agora que eu peguei esse escudo do level 1 e aí Tchau. 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 Uma dica para vocês. Quando vocês estiver caçando. Independente se o item vai custar 1g ou 2g. Peguem tudo, peguem tudo. Peguem até a sua bolsa ficar lotada. agora entendeu porque acontece é hoje é um negócio meio chato de se fazer aqui entendeu então algumas coisas são bem caras pegamos level 6 vamos ver aqui no caso tem alguma coisa mas não tem não agora vamos sair e vamos para o Tom para o Tom vou abrir o mapa aqui vocês vão fazer um print aqui vamos dizer que você acabou a missão aqui tá eu vou vir para cá e aqui tem um buraco tem só isso no caso daqui vocês vão vir para cá e aqui está o buraco e agora a gente vai falar com o Tom e finalizar esse vídeo eu vou pedir uma coisa para vocês eu já vou dar um pequeno spoiler o próximo vídeo que eu quiser vai ser sobre as skins no caso essas roupinhas nossas aqui então o que acontece aqui na loja tem acho que dá para abrir aqui enquanto isso aqui na loja tem alguns trajes entendeu tem esse aqui você você clicar em prévia você vai ver ó tem esse aqui tem esse aqui e tem esse aqui então agora vocês escolham um dos três ok comenta aí o nome veterano o herói de Dom Caster ou Cavaleiro o Paladino ok escolham aí o próximo vídeo a gente tá comprando ele e fazendo algumas combinações que podem ser legais ok bom então já fica a dica aí caso você assistiu o vídeo até aqui você comentar aí dá essa moral para nós e a gente vai fazer vai ter uma skin bem maneira subiu aqui falamos com o Tom fala então gostaria de ir para o continente sem problemas pronto chegamos ao continente a Dom Caster que tá cidadezinha da de zona no caso né tá aqui bonitona aqui ok bem legal então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal esqueça da aquele like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha partiu fui